Criciúma, sul de Santa Catarina. Já estamos no local do jogo desta tarde entre Criciúma e Figueirense pela Série C do Brasileiro. Um dos jogos mais importantes para o furacão na temporada. Tem muito a ver com o acesso. Figueirense é o sétimo colocado da competição. O Criciúma é o quarto colocado. Está na zona de acesso. Jogo fundamental para as duas equipes. Muito mais evidente para nós de Florianópolis em relação ao furacão do estreito. Figueirense hospedado aqui. Delegação no Interclass, no centro de Criciúma. E nós já estamos para conferir ao vivo no estádio Criciúma e Figueirense na tarde desta sexta-feira.